Lava meu coração Para ouvir o som da tua voz Purifica meu interior Para sentir o toque de tuas mãos em mim Vem habitar dentro de mim Não aceito só visitações Eu subirei Eu subirei Ao monte do Senhor Eu subirei Eu subirei Ao monte do Senhor Lava meu coração Para ouvir o som da tua voz Purifica meu interior Para sentir o toque de tua mão em mim Vem habitar dentro de mim Não aceito só visitações Vem habitar dentro de mim Não aceito só visitações Senhor Não aceito só visitações Eu subirei Eu subirei Eu subirei Ao monte do Senhor Eu subirei Eu subirei Ao monte do Senhor Eu subirei Eu subirei Uma montanha mais alta do que eu Eu subirei Eu subirei Eu subirei Para encontrar o meu Senhor Lava as minhas mãos Lava as minhas mãos Lava as minhas mãos Pra eu subir O monte dos cens Sonda meu coração E veja-se Há em mim Caminho de trevas E guia-me Por caminhos De eternidade Vem habitar dentro de mim Não aceito só visitações Vem habitar dentro de mim Vem habitar dentro de mim Vem habitar dentro de mim Não aceito só visitações Eu subirei Eu subirei Pra encontrar o meu Senhor Eu subirei Eu subirei Ao monte do Senhor Eu subirei Eu subirei Pra encontrar com o meu Deus Eu subirei Eu subirei Pra encontrar com o meu Senhor Eu subirei Eu subirei Eu subirei Amaxia Yeshua Amaxia Eu subirei Eu subirei Ao monte santo do Senhor Eu subirei Subirei Pra encontrar com o meu Senhor Eu subirei Subirei Eu estarei contigo Subirei 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 Amém.